Vou chamar agora o nosso homem que mais entende na área dos problemas hoje sérios, que é meu amigo Jorge Comidi. Dependência Química na tela, vamos lá. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Barreta, boa tarde a todos. Boa tarde, Barreta, hoje eu vim trazer uma notícia de uma família que, através do seu programa, através das redes sociais, vem nos pedindo orientação já há algum período, para poder ajudar o seu familiar, que é dependente de crack. E na terça-feira... Que tristeza, né? É muito triste. É muito triste. E na terça-feira, a nossa equipe da Clínica Recomeçar, fomos fazer a visita a essa família, inicialmente a pedido da mãe, depois do próprio rapaz, que é dependente de crack, pedindo socorro para poder tentar se livrar... Saída da droga, né? Para tentar se livrar da dependência. Um menino que tem bastante fé, que tem alguns valores, obviamente, mas que estava ao ponto de... estava se alimentando de lixo na rua. Você está brincando. É muito triste. A realidade era essa, ele saía de casa, bem vestido, com a intenção de trabalhar na feira, carregando algumas coisas, e a mãe fala que ele chega dois, três dias depois, carregando e se alimentando de lixo da rua. Ele está lá agora? Ele está lá agora, nós fizemos essa visita, fizemos uma triagem com ele, e visualizamos a situação grave que ele estava, a família estava, a vulnerabilidade muito grande. Ele tem 29 anos. Ô, rapaz, o rapaz está se acabando. É, muito novo, lá do bairro Ponto Novo. Então, a gente iniciou o tratamento com ele imediatamente, através de uma vaga oferecida para o seu programa. A mãe mandou um grande abraço para você, te assiste há muitos anos. Obrigado, é isso aí. E essa história a gente vai contar aí nas próximas semanas, nos próximos quadros, que a gente vai acompanhar todo o processo, do dia que a gente pegou ele na casa dele, com a mãe, até o dia que ele receber alta, para a gente mostrar que a recuperação é possível. Trazer ele aqui, né, rapaz? Trazer ele aqui. Sim, vamos trazer ele aqui. Jorge, eu quero agradecer a sua participação, dizer que você tem colaborado com a gente, com o meu programa e com toda a população. As pessoas só têm que agradecer a você. E sucesso da tua vida e do teu negócio. Eu agradeço, nós é que agradecemos, Barreto, o espaço para que a gente possa estar levando informação, a dependência química se resolve com informação adequada, e para aquelas pessoas que já têm um problema com tratamento especializado. Fico com Deus. Um abraço. Sucesso.